E teve aula inaugural do curso de Biologia da PUC Goiás. Os acadêmicos debateram a nova base comum curricular. A atividade fez parte da aula inaugural do curso de Biologia. Em alusão à Hora do Planeta, os estudantes assistiram a parte da aula sob a luz de velas. Nós já comemoramos isso desde 2007, né? E cada dia o movimento aumenta mais aqui na universidade. Nós nos sentimos responsáveis por isso e convidamos todos a refletirem sobre esse momento no planeta. Porque 60 minutos que acontecem no sábado não quer dizer que vai influenciar todos os dias. Mas nós acreditamos que todos os dias é dia da Hora do Planeta. O nosso planeta está pedindo socorro. E é através dessas pequenas atitudes que nós podemos dar uma aliviada e mostrar o nosso apoio e abraçar essa causa. O encontro foi no auditório do Campus 2 e contou com a participação da egressa da PUC Goiás, professora Lauriane. Aqui, compartilhou sua experiência em sala de aula e abordou os desafios da nova grade comum curricular das ciências biológicas. O principal ponto das mudanças da base é garantir que os direitos que são trabalhados desde a educação infantil sejam mantidos no ensino fundamental e sejam consolidados durante o ensino médio. Quando ele estiver em uma universidade, ele já tem autonomia porque ele trabalhou durante o protagonismo durante toda a vida escolar dele e, consequentemente, ele será um profissional muito bem avaliado. Usar a tecnologia a favor do ensino vai ser o grande desafio dos futuros professores. A informação, assim, na ponta dos dedos pode levar os alunos a um outro patamar de se descobrir, de aprender a aprender de ter liberdade na educação, na vida construindo um mundo melhor. A tecnologia, sem falta, deve ser trabalhada nas escolas tem que estar presente.